O concorrente que se segue chama-se Gui, o nome terá, Gonçalves, tem 38 anos e vem da Maia. O Gonçalves é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e trabalha como técnico superior de formação. Hoje vai mostrar o seu livro de formação básica. Todas aquelas discussões, todas as lições O herói pronto para me salvar E contigo aprendi a ter ambições Enfrentei todos os dragões E só depois consegui voar E só te quero lembrar Que de 10 vidas 11 eu te oferecia E foi contigo a crescer Que eu aprendi a lutar E só te quero lembrar Antes que o meu tempo acabe Para nunca te esqueceres Que se alguém dissesse Que eu iria voltar a viver Eu só queria se te pudesse ver Pai, eu sei o tempo é implacável Afasta os nossos corpos Mas aproxima o coração Mesmo no meio da tempestade Do fogo cruzar Estiveste lá em qualquer situação Pai, não sei se quero crescer Passei a não te ter Contar histórias para eu dormir Hoje até custa adormecer Mas se contar até 3 Tu lá estarás para me ver sorrir E só te quero lembrar Que de 10 vidas 11 eu te oferecia E foi contigo a crescer Que eu aprendi a lutar E só te quero lembrar Antes que o meu tempo acabe Para nunca te esqueceres Que se alguém dissesse Que eu iria voltar a viver Eu só queria se tu pudesse ver O que é que tu achas do bem do pai? Está bem desenhado? Não, eu só queria se tu pudesse ver Ah, falta a fada, não é? Está o Pinóquio, o Julieto, o Gato E falta a fada E falta a fada, não é? É, eu só queria ir Até a fada, não é? Até a fada, não é? Até a fada, não é? E aí E aí